Está estudando raciocínio lógico para o TJRJ e está sofrendo com isso? Calma, você ainda tem chance para passar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender. Você vai descobrir como aprender raciocínio lógico para o TJRJ. Vem comigo, tu não vai se arrepender. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai ser notificado e vai vir aqui assistir. E agora vamos começar. Questões focadas, deixa eu ver se está tudo ok, tudo ok? Questões focadas aí na FGV, no que ela gosta de cobrar. Você vai ver que após você pegar essa maldade aqui, você vai arrebentar. Vem comigo. No primeiro turno do campeonato piauiense de futebol, seis times participam, mas somente quatro chegam às semifinais. O número de possibilidades diferentes para o conjunto dos quatro times que estarão nas semifinais é aí você, meu Deus. Galera, toda questão que pede, quantas possibilidades diferentes eu tenho e tudo mais, é uma questão de análise combinatória. E essa questão, muita aluna tem dúvida para saber se é arranjo ou combinação. Para você saber isso, é só você ver se a hora importa ou não. Pensa comigo. São quatro times do campeonato piauiense. O time, sei lá, A, B, C e D. Se você fizer, olha na tela aí. Os quatro, A, B, C e D. Esses são os quatro finalistas. Troca a ordem deles. D, C, A, B. É a mesma coisa, não é? Se é a mesma coisa, significa que a ordem não importa. E quando a ordem de escolha não importa, estamos diante de um problema de combinação, tá bom? Se a ordem de escolha não importa, estamos diante de um problema de combinação. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Então nós teremos que fazer uma combinação de seis para quatro, porque são seis times, tem que escolher quatro. Show? Então, ontem mesmo, tivemos uma aula aqui no canal combinação e exercícios. Eu botei aqui na descrição do link, no link na descrição tem combinação e exercícios. Então, acabou essa aula, você assista para ver a combinação. Mas eu vou te ensinar aqui, tá? O método MPP, o que a gente diz? Você pode usar a fórmula ou usar isso que eu vou te ensinar. Combinação de seis para quatro. Você vai falar, seis abre quatro. Vou fazer aqui no método, depois ver essa aula, que eu ensino passo a passo para você. Não deixa de ver. Mas aqui você vai pegar a combinação de seis para quatro. Seis abre quatro. Você vai pegar o seis e quem está antes dele? Vem. Seis, cinco, quatro, três. Então aqui em cima vai ficar seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Tudo bem? E vai dividir por quatro fatorial, que é quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Show de bola? Você vai fazer isso. Seis abre quatro. seis, cinco, quatro, três. E vai dividir por quatro fatorial, que é quatro, três, dois, um. Show? Beleza? E aí você mata. Ah, Renata, a fórmula não precisa. Então vem comigo. Três vezes dois dá seis. Quatro com quatro vai embora. Então quem sobrou em cima? Cinco vezes três, que dá quinze. Show? Então esse daí dá quinze. Marco V da vitória, letra C. Muito bom. viu? Se fosse, por exemplo, aqui, ó, combinação de seis para três. Como é que é? Seis abre três. Como é que fica ali em cima? Seis, cinco, quatro. Acabou. Você tem que pegar três, começando nele. Dividido por três fatorial. Três vezes dois, vezes um. Acabou. Matou. Show de bola? Assista essa aula, que está sensacional. Foi ontem a aula. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Não sei se você reparou, eu não falei. Quem já está acostumado aqui, família MPP, já está ligado nisso daqui de sublinhar. Isso de sublinhar, eu vou voltar aqui, nós chamamos no método MPP de método dos cinquenta. E é o primeiro passo na hora de resolver qualquer questão. Por que método dos cinquenta? Porque só de sublinhar, você já identifica o que o problema quer. Que foi o que nós fizemos. Possibilidade. Quer formar quantas possibilidades tem? Então é a análise combinatória. Só de sublinhar. Essa daqui também, vamos lá. Em uma urna, há quinze bolas iguais, numeradas de um a quinze. Retiram-se aleatoriamente, em sequência e sem reposição, duas bolas da urna. A probabilidade, olha o método dos cinquenta, como é poderoso. Probabilidade. de que o número da segunda bola retirada da urna seja par. Ele quer a probabilidade do segundo, o segundo número ser par. Vamos lá. Essa questão tem muita maldade. Se liga. São quinze bolas. Galera, para você não errar, faz isso. Bota todas elas aqui. Vai na humildade. Cinco, perdão, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Choro bola? Aí, ele pediu a probabilidade da segunda bola ser par. Ele quer a probabilidade, na real, da segunda bola ser par. Galera, só que para você ter a segunda bola, você tirou a primeira, concorda comigo? E aí, nós temos duas situações. A primeira situação, para a segunda ser par, pode a primeira ser par e a segunda ser par. Por quê? Ali, quando você tira, ou é par ou é ímpar. Concorda? Vou deixar só a tela aqui. Será que eu não corrijo de cortar. A primeira par e a segunda par ou a primeira sendo ímpar e a segunda sendo par. Por quê? Ele quer a probabilidade da segunda ser par. Mas, ele não falou nada sobre a primeira. Como ali nós temos bolas que são ímpares ou pares, pode acontecer da primeira ser par e a segunda ser par ou a primeira ser ímpar e a segunda ser par. Tudo bem? Tem que tomar cuidado. A requinte cria crueldade nessa, como diz o Marcão. Então, vamos lá. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. A primeira ser par. Galera, o que eu quero? A primeira bola ser par. Quantas bolas pares eu tenho? Por isso que eu separei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, o que eu quero? São sete possibilidades num total de quinze. aí você vai virar para mim e vai falar assim, mas Renato, vou até voltar aqui para... Mas Renato, sete é ímpar, concordo, mas ali não é um número sete. Ali são sete possibilidades, então fica ligado. Sete em quinze, porque eu tenho sete bolas num total de quinze. A segunda ser par, galera, já saiu uma bola par, não saiu? Então, para a segunda eu tenho seis num total de quatorze. Por quê? já saiu uma bola par, então na segunda vez eu não vou ter sete para tirar, eu vou ter apenas seis e o total não é mais quinze, o total são quatorze. Tá bom? Lembra que eu já multipliquei direto, mas tem que estar no sangue. Probabilidade. Na análise combinatória também, tá? E multiplica e ou soma. Por isso que eu multipliquei ali. Agora que vem o ou, a gente vai somar. Primeira ser impar. Quantas impares eu tenho ali? Só você contar, eu tenho oito, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho oito possibilidades para tirar uma impar, no total de quinze. Calma aí, Renato, confundiu minha mente. Se já não saiu, calma aí, toda vez que aparece o ou, é um novo caso. Voltou tudo lá para a urna, tá? Então, novo caso. Tenho oito ímpares, ficam quinze. Vezes, agora, par. Quantas pares eu tenho? Eu tenho sete pares, porque a primeira que saiu é ímpar. Então, eu tenho sete pares, no total de quatorze. Churubó. Maravilha. Beleza, agora é fazer a conta. Pega esse bisu. Pega esse bisu. Não faça a conta quinze vezes catorze. Deixa quinze vezes catorze embaixo. Faz a conta só em cima. Sete vezes seis é quarenta e dois. Não faça a conta quinze vezes catorze. Você já vai entender o porquê. Faz a conta só em cima. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Por que isso? Por que, galera? Você está fazendo a soma de frações. E quando eu somo frações com denominadores iguais, é só somar os caras de cima. Então, por isso que eu deixei quinze vezes catorze, para você ver que é o mesmo denominador. Tá? Se você tem dificuldade com frações, vai aqui no nosso canal no YouTube e procura Matemática Básica para Passar. Tem uma aula só de frações. Nós explicamos tudo isso bem a barro. Tá? E aí, como é que fica? Agora é só você somar. Embaixo vai ficar quinze vezes catorze. E em cima vai ser cinquenta e seis. mais quarenta e dois. Olha que legal. Oito, noventa e oito. Show? Noventa e oito. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Beleza? E agora, o que eu vou fazer malandramente? Noventa e oito dá para dividir por catorze. Quer ver? Noventa e oito dividido por catorze. Catorze vezes sete. Sete vezes quatro, vinte e oito. Noventa e oito. Acabou. Aí, olha que lindo o que eu vou fazer aqui. Vai diminuir muito a minha conta. Olha só. Noventa e oito por catorze dá sete. Já mata a questão. Quanto deu a resposta? Sete quinzeavos. Tem que ter maldade. Por isso que é importante conhecer a banca. Sete quinzeavos, marco V da vitória, letra D. Você está descobrindo como aprender racionalismo para o T.J.R.J.R.J.R.J.? Conhecendo a banca, tendo essas maldades. Porque sem essas maldades como você é certo, você ficaria sofrendo sem saber para onde ir. É muito ruim. Porque se eu não sei para onde eu vou, eu vou para qualquer lugar. Qualquer lugar basta. Isso é a pior coisa. Por isso que, de repente, você fica batendo na trave. Tá? Por isso que, de repente, Não, com certeza. Você precisa aprender, seguir e arrebentar, como é o caso do nosso aluno T.L. Mendes aqui. Olá, família MPP. Hoje o meu sentimento é de gratidão. RLM sempre foi um desafio para mim. Já tinha feito alguns concursos. Antes, a média de acertos era sempre 3, 4 questões de 10. De fato, eu odiava essa parte das provas. Mas a luz divina chegou no meu caminho há três meses atrás. Pois adquiri o curso específico para o TJ Santa Catarina com os melhores profs de RLM. Finalmente, posso dizer que o inimigo não há de agir mais nas minhas provas. Compartilhe com imensa facilidade e gratidão o meu recitado em RLM. Na prova do TJ, acertei 8 de 10. Ela aumentou 100%. Dobrou o número de acertos. Obrigada. Em duas questões, o inimigo agiu, mas eu fiquei na vantagem. Tcheli. Tcheli, muito obrigado e parabéns, porque você seguiu o método. A frase que nós usamos o tempo todo é apenas siga o método. Por quê? Se seguir o método, se dedicar a ter resultado, porque nós já fizemos o nosso melhor. O nosso curso. E se você seguir o método, vai ter resultado. Vai ter resultado mesmo, como a Tcheli. Tenho certeza. Só de você pegar o que eu te ensinei aqui hoje, que é muito poderoso e exercitar, você vai ver a sua melhora. Então, vamos seguir lá. A negação da sentença. Se chove, então o trânsito fica com o trecho congestionado. Galera, método e cinquenta é vida. Por quê? No início, você já viu o que é negação. E aqui completou o que é do sentão. E aí, a negação do sentão, galera, como é que você faz a negação do sentão? Negação do sentão é simples. No método MPP, como é que a gente faz? A gente usa o mané. Mas, Renato, o que é mané? Mantém e nega. Primeira coisa, você tem que se negar. Sempre que você for negar o sentão, ele sai da brincadeira e entra o erro. Depois, você usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Mantém é manter escrito o que está na frente. Aqui está escrito chove, vai continuar, chove. Negar é negar. O trânsito fica congestionado. Como é que fica? O trânsito não fica congestionado. Pronto. O trânsito não fica congestionado. Então, a negação é chove e o trânsito não fica congestionado. Vamos ver? Letra C diz o quê? Chove e o trânsito não fica congestionado. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. Pega a questão para negar o sentão e usa esse macete. E depois me conta. Volta aqui para me contar qual foi o teu índice de acertos. Ou vai aqui ou vai no meu Instagram e me conta. Tu vai ver a tua evolução. Show? Dá o teu pause aí. Copia. Bora para a próxima questão que está sensacional. Vamos comigo. No Tribunal de Justiça de certo estado fictício, as quantidades de processos virtuais analisados no último ano estão no quadro a seguir. O cidadão apenas de processos, o diabo e as corpos correspondem a uma porcentagem de questão de porcentagem. Viu como é poderoso o método de 50? Só é de sublinhar 50%. Então, porcentagem você tem que ir para a mente na prova já sabendo disso. Porcentagem. O que eu vou fazer na porcentagem? Eu vou armar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. Sempre. Armar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. E lembrar também que o total sempre é 100%. Então, primeiro, eu preciso achar aqui o total. Deixa eu ver a pilha. Está de boa. Ali também está de boa. Total é 100%. Então, vamos lá. Tem que achar o total. Total. Ele não falou, então eu vou somar. Total. Total vai ser 108 mais 20 mais 15 mais 7, né? Aqui dá 12 e 20, né? 2 mais 2, 4, 5, 150. Então, ó. 150 é 100%. Ele quer a galera do habeas corpus. 108 é x%. Morreu. Vai dar a resposta. Tudo bem? Total é 150, que é 100%. Então, vamos lá. Multiplico cruzado. 150 vezes x dá 150x. E 108 vezes 100 dá 10.800. Eu vou puxar para cá. Deixa eu ver. Tem espaço. Então, vai ficar. x vai ser 10.800 divididos por 150. Tudo bem? Está aí? Tranquilo. Zero trauma. Beleza? Ó. Eu vou cortar um zero aqui. E presta atenção que eu vou te ensinar algo agora que é muito poderoso. Mas muito poderoso mesmo. Como assim algo que é muito poderoso, Renato? Galera, eu vou te ensinar. O que nós ensinamos no método MPP, que é na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Aqui vai ter que ser por 108. Vamos olhar qual o primeiro número das respostas. Na letra A é 6, na B é 6, na C é 7, na D é 7, na E é 7. Então, quando eu for ali, o primeiro número só pode ser 6 ou 7. Faz sentido para você isso? Para mim, faz total. Por que faz total? A gente perde muito tempo buscando qual número que vai estar ali. Sendo que ele já está para a gente. A questão já deu. Então, bota isso em prática. Tu vai ver melhorando. Isso é muito poderoso. 108. Ó, 15 vezes 6 dá 90. 15 vezes 7 dá 105. Então, aqui vai ser 7. Show? Eu já posso eliminar a letra A e a letra B. E aí, 15 vezes 7 dá 105, sobra 3. 30 vai dar 2. Opa, qual é o meu gabarito? 72. Olha o tempo que eu levei para resolver. E vamos ser sinceros. Se eu não tivesse te mostrado isso, você ia ficar, ah, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, até chegar no 7. Aqui a gente já foi no 6, não deu? Já caiu no 7. Viu como é poderoso isso? Promete que vai para mim, que vai começar a botar isso em prática. Porque nós queremos isso para você. Para você chegar. Você deve estar vendo o meu dedo. Não sei se dá para ver. Meu dedo está aqui, ó. Cortei o dedo, cara. Hoje, aí, meti um bandejo aqui. Bora. Show de bola? Bota isso em prática. Tu vai ver tua vida melhorando. E aqui estão minhas redes sociais. Bota em prática. Me manda mensagem lá no Instagram. E segue também, que todo dia tem vídeo novo no Instagram também. para vocês arrebentarem e aprenderem ainda mais, tá? Do Marcão também. E o do Matemática para passar está aqui na descrição. E a nossa mensagem. Olha só. Mas deixa eu falar com você. Você quer fazer o concurso do TJ do Rio? Então, manda uma mensagem para esse número aqui, ó. Você vai fazer. Se você for fazer o concurso do TJ do Rio, manda uma mensagem para esse número no WhatsApp. Com a seguinte... Aí você vai mandar a seguinte mensagem. Eu quero o TJ. TJ RJ. Se você fizer isso, você vai entrar na nossa lista de espera. Nós vamos lançar o curso. Amanhã eu começo a gravar o curso. Marcão também. E vamos lançar o curso. Vamos marcar a data para lançar. Acompanha. Semana que vem a gente já tem a data. Acompanha. Segunda-feira que vem 9h30. Mas manda. Por quê? Você vai participar do lançamento. Você vai participar da pré-venda exclusiva. Garantir o menor investimento para vir estudar conosco. Então, não perca. Se fosse você, mandava agora essa mensagem. Assim que acabar. E aí o Júnior vai te botar lá na lista de espera. Para a gente arrebentar. O curso está sensacional. O curso vai ter toda a teoria. E o mais legal. Você vai assistir a aula, por exemplo, de negação. Acabou a aula de negação, a teoria e os exercícios. Porque a gente não fica só na teoria. Você vai fazer um simulado de negações. Isso mesmo. Um simulado. 5 questões. Vocês vão ter 30 minutos. Vão fazer. Vão mandar a resposta. No final. Vai te mostrar o percentual de acerto. Quais você errou se estiver errado. E vem o vídeo com a solução. Ou seja, você vai estudar, revisar e exercitar tudo no próprio curso. Então, manda que está sensacional esse curso. Estão gravando. Começar a gravar. Já montei os materiais. Está muito bom. Muito bom. Você vai ver que a FGV, depois desse curso, vai ser lixo. Brincadeiras à parte. Mas tu vai evoluir muito. Além disso, vai ter curso de exercício da FGV. Focado. Muita coisa boa. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Então, descubra o que é importante. Não espere a crise. E sempre faça tudo pensando no que é importante. Eu descobri o que é importante na minha vida. E faço todo dia isso para ser o melhor possível. Está bom? Porque é importante para mim. Show de bola. Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. Um beijão. Manda mensagem para entrar. Vai estar sensacional esse curso. Um beijo. Até a próxima. Valeu.